Mata esse cara no centro! Fiquei no roll! Mata ele carai! Isso é nome carai! Pupo! Pupo! Real puto! Esse aqui é o improvisado Eu não sou Rafa Moreira, mas você vai ser fumado Sério! Mano, esse aqui é o flow, boa na parte não é 100k Mas 100k ele gastou Não interessa, cê sabe o que é o papo É que pra mim o back sempre foi legalizado Cê tá ligado? Eu vou até amanhã Eu sou uma dueta, não Comedante, fã, let's beat Mano, o verso é ligeiro Até porque eu falo para os brasileiros Só existe a boca porque ela ajuda o sistema Porque legalizado hoje é só pra quem tem dinheiro Tá lembrando, é assim, eu te explico Sabe, mano, que cê quer arrumar conflito Tá ligado? O verso que eu faço não é da sua conta Só existe a boca porque o bono sempre compra Não, tô tranquilão Só existe a boca porque o governo ganha com a proibição Aí, amigo Essa tem a levada Eu rimo muito melhor com a mente legalizada E eu também rimo assim Cristalinho muito louco, cê sabe, eu vou até o fim Na verdade o governo ganha com a proibição Não ganha com a legalização E vem de droga ruim Vem de droga ruim Vem de droga ruim É que não tem... Quem que é essa Chapola? Caraca Eu tô no bệt do Chapola caralho Eu tô no bicho, vamos a jogar com a bolsa Sabe, mano, eu sempre rimo em nosso proceder Cê tá ligado, mano, eu não vou baixar pro C Cê tá ligado, porque seus versos aqui são clichê Eu quero só droga ruim Cadê o seu CD? Mas cadê o meu CD, mano? Pesquisando no YouTube, eu vou mostrar por quê Cê falou que o governo tá vendendo droga ruim Que merda você fumeu pra nós? Cê tá rimando assim! Quero essa merda que cê fuma Cê tá ligado, mano, se afõe, então cê assuma Na verdade, eu não tô usando droga Eu só fumo cigarro, pode chamar o bigode da cima Mano, um papo terrado Pro governo o hip-hop é uma droga Que eu tô viciado, fazendo todo dia Aqui é o Adoro Até porque esse resumo, essa droga, tô com cima Pode falar nessas ideias, é vacilão Porque cê não entendeu o X da questão O hip-hop é uma droga, cê tá viciado Cê quer rap na veia, então compra na minha mão Eu não vou comprar Até porque, sério, mano, que aqui eu vou gastar Cê tá querendo vender o hip-hop, pode ir pra hip-hop Mas todo mundo não precisa rotuar Toma palmas nessa batalha, família Descerou! 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 Tem pedido, então levanta a mão Tá, tem o round na casa Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Só que quer, viu, batalha boa Mais é 0,27 2,027 Mais é 0,27 E com o caralho 2,027 É, não tem ano E com o vici Pícia, gente Quando você sobe No nome do caralho P climate 3,2,1 Cê falando que vai vender um hip hop e tá achando que isso é honesto Que nem os caras vendendo uma religião, pra mim isso é só regresso Até porque eles tão falando que o artista vai chegar em um mau sucesso Eu tô vendo que o artista não passa quando ele tá criando que se vendeu pro ingresso Não é assim, cê tá pagando de moleque Tem vários nook que tá nessa pista, parceiro, cê se esquece Os caras venderam Jesus, porque eu não ia vender rap Cê tá ligado, mano, as medalhas de soldados a quem não merece Não, mano, na verdade, a rio é que traga Você não precisa vender, cê só precisa ajudar a sociedade com a sua palavra Sabe por que, mano? Esse daqui que é o momento Todo mundo seria burro se os professores vendessem o ensinamento Esse é o juro que a educação não é o comércio Cê sabe fazer o puro, isso agora é um protesto Cê tá entendendo, meu mano? Então presta atenção nessa praça Tem que ter a ação, porque sempre a palavra é de graça Quando assim, se a educação é vendida Eu corro atrás da educação fazendo a minha vida Até porque somente é você mesmo que promove De estudante de escola pública, me tornei rei do nove Mas cê se esquece, que antes de estudar na rei Cê foi a pena com o mestre, cê tá vendo nem parceiro Por isso que você perece, quem se atitula como rei Esquece o lugar da pebre Aê, mano, até porque você fica omisso Para de ser hipócrita, o mestre me ensinou Mas nunca me cobrou por isso Aê, quando na verdade o verso que é ligeiro Muitos dizem que a educação é o ensinamento E o ensinamento é dinheiro É, não, o ensinamento não é o dinheiro Cê sabe o parceiro, então fala pro boy Que estuda e pega a vaga primeiro Cê tá ligado, meu parceiro Por isso o rap não convém Vá seis anos de custo e pagando Depois cê tá vaga, neném Vem na palma, vem na palma, vem na palma, vem É isso, minha família Quem finalizou foi a minha direita, bigode Quem acha que deu bigode faz barulho Diferentemente quem acha que deu meu mano, bonaparte Faz barulho Dois a um, meu camarada, bonaparte Vamos para a next Deixa eu ver